Música Eu vou aproveitar para registrar aqui a presença dos professores da Alcônia do Estado Federal do Paraná, companheiros que já estiverem em outras jornadas. Obrigado, Anel. Obrigado, Maria de Lourdes. E registrar também a presença dos professores da Federal do Rio Grande do Sul, do seu Rio, de todo mundo. Hoje aqui temos companheiros da UNESC, também do Paraná. Da UNIPAR. UNESPAR do Paraná, que estão aqui conosco. Muito bem-vindos. Os companheiros do Rio de Janeiro, Alexandre Tupinambá, que estão por aqui também. Todos os que comparecem para receber, muito obrigado pela presença. E queria, começando a nossa sessão de hoje, comprar aqui o Pablo Emey, da Argentina, por favor. O Pablo é pedagogo, é professor da Universidade de Buenos Aires, é educador e trabalha lá. O Pablo dirige, na área da educação, um movimento cooperativo de crédito, que tem mais de um milhão de associados, e que vai trazer para nós uma visão sobre a reforma universitária do século XXI, legados e batalhas atuais como a universidade nossa americana emancipadora. Pablo, muito obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui. Você tem o tempo necessário para todos. Bom, bom dia a todos e todas. Agradeço a Nildo, e em nomeio a Liela, que nos convocou para compartilhar estas jornadas. Reconozco a audacia de Nildo de proponerme na conferência inaugural falando espanol. E me han recomendado falar divagando para que se compreenda o que vou dizer. É a dizer, temos um problema de integração nosa americana entre o Brasil e o resto do continente. A maioria falamos espanol, de América Latina, e Brasil não. Então, fazemos um esforço por compreendermos. Então, eu vou fazer tudo o que esteja a meu alcance. Estaria contento com que se entenda o 50% do que vou dizer, que seja o mais importante, porque o ponto de partida desta jornada tem que ver com a reforma do 18% na Argentina, e isso nos remite a uma olhada sobre a história da nossa região. A reforma do 18% se plantea no marco das jornadas bolivarianas. Bolivarianas nos permite a Bolívar, Bolívar a a primeira emancipación de nossa América. E queria começar comentando uma curiosidade de época. Eu vou compartilhar estes dias com vocês. Então, me tomo o avião de volta à Argentina e vou ir à Universidade do Centro, a uma jornada Paulo Freire, a falar da realidade latino-americana no campo da educação. Então, me parece que há um aire de época que recupera o mandato de patria grande que nos propuso Bolívar, e que isso nos relaciona de uma maneira particular com a história. A história que é um campo de disputa, a história que é um campo de luta, a história que é uma luta por o sentido do que somos e do nosso projeto para o futuro. E, portanto, na interpretação da história, também se joga o presente e o porvenir. Não sei se me vou fazendo entender. Vamos bem. O melhor que podemos. Digo que o campo da história é um campo de disputa muito interessante porque também a direita tem uma perspectiva sobre o que somos como continente e sobre o que temos que ser. E, desde aí, queremos um pouco ler a reforma. Mas, já que estamos em tempos do bicentenário, me parecia interessante ver como a direita lê a história de nosso continente. Porque há como um exemplo bem vivo e bem interessante. Como a lo mejor aqui sabem ou não, o 9 de julho de 2016 se cumpliu o 200 aniversário da independência da Argentina. Em Argentina houve dois momentos revolucionários, o 25 de maio de 1810 e o 9 de julho de 1816. Quando foram os 200 anos do bicentenário com Cristina Kirchner como presidente, estivam na celebração sete presidentes latino-americanos e houve milhões de compatriotas e houve milhões de compatriotas em las calles celebrando esse aniversário da independência. Quando Macri inaugurou na Casa de Tucumã no 9 de julho de 2016, o 200 aniversário da Revolução, havia um só convidado internacional, que era o rei-emérito Juan Carlos Borbón e Borbón de España. Foi o único convidado para o 200 aniversário da nossa independência. E aí, Maurício Macri fez uma leitura muito interessante de que significava ser independentes. Eu vei, Maurício Macri não é muito bom falando, não tem um discurso muito elaborado, mas tem asesores que transmitem ideias, e essas ideias penetram no sentido comum. Então, Macri fez um análise de a independência em clave neoliberal, e me parece bom, que foi tão original que me parece importante traerlo. Dijo Macri. E agora continuamos neste lugar, na Casa de Tucumã, porque aqui é onde começou a história. Para Macri, a independência começou o 9 de julho de 1816. Para nós, a independência começou o 13 de outubro de 1492, ou a lucha por a independência. Em momento que España oyou a terra americana, começou a lucha por a independência. E então, lhe disse ao rei de España, porque se dirige a ele, estamos tratando de pensar e sentir o que sentiriam os patriotas nesse momento, querido rei, de tomar a decisão de separar-se de España. Deberiam ter angustia, disse Macri. E quando lê os documentos da época, a propósito, antes da reforma do 18, as universidades americanas foram semilleros de revolucionários. A primeira declaración da Universidade de Chukisaca, em 1809, elaborada por Bernardo de Monteagudo, dizia, durante 300 anos, guardamos um silencio bastante parecido a a estupidez. E convocaba uma luta regional, global, contra o colonizador español. E então, segue Macri. Porque não se agota em dizer que o país é independente, o Estado é independente. é cada cidadano, cada um de nós, assumindo esse rol de responsabilidade que significa que não podemos deixar a culpa a ninguém do que nos suceda porque somos os dueños do nosso destino. Significa que não podemos sentarnos esperar sentados que alguém venha tomar as decisões por nós, e que os problemas sean solucionados por outros. É muito forte, porque eu nunca ouvi de a direita esta ideia de independência como independência individualista e neoliberal. Quando, na verdade, a emancipação americana foi uma voluntade colectiva de ser livres ou morir de todos nós, e não de heróis com angústia. Nesse sentido, então, me parecia importante de colocar em discussão para que recuperamos a reforma do 18. e, na verdade, e, na verdade, advertir algumas questões, talvez, de método. em geral, se reconoce a reforma do 18 como uma acção de denúncia dos estudantes de um regime universitário dogmatizado, burocratizado, autoritário, e o anúncio de outros projetos universitários. E essa leitura é uma leitura mítica, é uma leitura a que nos referimos como quando falamos do comunismo primitivo, como se tivesse que voltar a isso, e a realidade é que a reforma universitária foi um estallido luminoso, mas nunca se plasmou como projeto concreto. ao princípio desta conversación eu falava de um problema de tradução, como eu, falando espanol, pode fazer que vocês compreendam o que eu estou dizendo. Há outro problema de tradução que tem que ver com como é o sistema educativo argentino e como é o sistema educativo brasileiro. Até onde eu sei, a universidade em Brasil é um nível de elite onde entra uma minoria muito inteligente ou muito rica ou as duas coisas, falo de todos vocês neste caso, e na Argentina, em cambio, houve um processo de maior democratização do acesso à universidade, onde, por suposto, não entra todo o povo, mas entram sectores que no Brasil ainda estão lejos de ingresar, por isso, talvez eu diga coisas que entram em outra lógica de a que vocês vivem como universitários e universitárias no Brasil. Por isso, tem que fazer como uma doble tradução que faz tudo um pouco mais difícil, mas de isso se trata a integração latino-americana. Então, nesse contexto, diria, bom, a reforma do 18 foi uma denúncia de um viejo modelo universitário, em 1918 em Argentina havia três ou quatro universidades em total, havia uma população universitária muito pequena, nunca, então, foi plasmada integramente, e o interessante na Argentina é que seguiu um desenvolvimento, ou seja, um pode dizer, os estudiantes em uma grande revuerta em 1918 questionaram a universidade confesional, a universidade autoritária, a universidade clerical, a universidade elitista, e se quedou num pronunciamento onde, además, houve disputas internas. Outra ideia, dando voltas, é que a reforma foi um movimento monolítico homogêneo, e, na verdade, dentro da reforma houve correntes, houve discussões, houve disputas, não todos estavam de acordo com todos, por dar um só exemplo, no congresso de estudiantes de 1918 em que se elaboraram as propostas, houve uma proposta de gratuidade da universidade e esa proposta dizia, bueno, dado que a educación é um direito, a universidade deve ser gratuita, e como se financia a gratuidade universitaria? a través de impuestos ou tazas a os latifundistas que tenían grandes tierras. Esa posição perdió no congresso de 1918, por tanto, não saiu como posição a gratuidade universitaria. Então, tomando todos estes elementos, a mi me gostaria, se vou lento e mais ou menos bem, me imagino o esforço que deve ser para vocês, porque eu a Nildo entendi casi todo, e aos outros companheiros o 30%, que espero que tenha sido importante o que capté, así que trataré de ser o mais claro possível para para vocês. Uno dos rasgos da reforma do 18, dos planteos dos estudantes do 18, foi o carácter de esa universidade en un contexto de revolución. Recordemos que en 1918, hacía pocos meses, se había dictado la Constitución Mexicana depois da revolución que se extendiu entre 1910 e 1917 e que en octubre ou noviembre de 1917 foi a revolución rusa. ou seja, que o processo de rebelión estudiantil se deu en un contexto mundial de revolución e eles lo reconocen en su manifiesto liminar que foi un documento que debiera ser circulado por todos lados onde dicen las resonancias del corazón nos lo advierten estamos pisando sobre una revolución estamos viviendo una hora americana. Por isso o segundo elemento da reforma do 1918 foi seu reconocido carácter americanista ou latinoamericanista ou nuestro americanista e toda unha discusión por os nombres o nome é a identidade e alguns dicen bueno latinoamerica nos puso alguém de afuera ou en París nos pusieron latinoamerica en verdade que adoptar outro nome américa morena patria grande nuestra américa bueno non é sustantivo pero ponernos el nome é un tema de agenda igual el instituto de estudios já é latinoamericano así que non lo vamos a refundar pero digamos que é un debate que está planteado o terceiro elemento de esta rebelión estudiantil que tuvo a característica que denunciou un modelo inadmisible de universidade e generou unha proposta alternativa tiene que ver con debatir o sentido de unha universidade ao servicio de que proxecto e que proxecto de universidade nos imaginamos en esta hora latinoamericana da revolución e iso implicaba poner en discusión todas as funciones primeiro que tipo de profesionales deve formar a universidade pública segundo que tipo de investigación que tipo de conhecimento deve generar para servir a la solución de los problemas nacionales terceiro que tipo de vinculación deve tener a universidade con su contexto já que a universidade é parte do territorio e entón aí traigo algunas eu tenho un trabalho bueno aí en cuarto lugar dije carácter revolucionario carácter latinoamericanista o sentido da universidade e as funciones unha cuarta cuestión é a cuestión pedagógica e é qual vai ser o modelo do vínculo docente estudiante en o marco de unha universidade científica e aí entón confrontan con as posiciones tradicionales da universidade que conciben unha boa universidade onde reine o orden unha universidade onde reine o orden é unha universidade silenciosa que escucha a voz do que sabe que é o professor e frente a esta propuesta que é cultural que é pedagógica os reformistas dicen necesitamos un modelo de universidade diferente e entón cuestionan ese modelo de relación docente-alumno por exemplo e dicen se non existe vinculación espiritual entre o que enseña e o que aprende toda enseñanza é hostil e por consiguiente infecunda toda a educación é unha larga obra de amor a los que aprenden fundar a garantía de unha paz en el artículo combinatorio de un reglamento é amparar un régimen cuartelario pero non unha labor de ciencia o chasquido del látigo pode rubricar só o silencio de los inconscientes ou de los cobardes a única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia é a del que escucha unha verdad ou a del que experimenta para crearlo ou comprobarla é a decir que plantear unha idea de orden ou desorden moi diferente á que proponía a universidade tradicional tamén facen cuestión con respecto ao gobierno de la universidade en quinto lugar onde dicen la universidade deve ser gobernada por todos os estamentos que la componen de aí que surge a propuesta do co-gobierno e a idea do co-gobierno do co-gobierno do co-gobierno do co-gobierno do co-gobierno do co-gobierno de co-gobierno do co-gobierno estudiantil de Paraguay de Uruguay de Bolivia de Cuba de Perú de Chile de Panamá onde digamos se impactou o proxecto de reforma universitaria en alguns países se hizo intentando crear universidades populares paralelas ao sistema educativo formal como ocorreu en Perú en outros países se intentou modificar a própria universidade estatal bueno hubo esas disputas e o certo é que máis allá dos pronunciamentos dos congresos estudiantiles e de documentos elaborados por referentes de esos movimentos estudiantiles decía Nildo que Brasil en Brasil no tuvo ecos el proceso de reforma e é así o que el proceso de reforma no se pudo plasmar integralmente en casi ningún caso con unha excepción que foi o caso da Universidade de Buenos Aires entre 1956 e 1966 basicamente en ese período foi un proceso interesante non sei como explicar o tema do peronismo acá porque senón vai costar entender la Universidade 56 56 66 no en el año 1945 hay un golpe de 1943 hay un golpe de estado en Argentina de militares nacionalistas que que tienen un parecido al gobierno de Vargas que é un movimento popular de origen popular de ese grupo de oficiales se destaca Juan Domingo Perón Perón se presenta elecciones en 1946 gana las elecciones y empieza una cantidad de reformas a favor de la clase trabajadora en ese marco la derecha oligárquica empieza a conspirar contra el gobierno de Perón y logra que gran parte de la clase media se incorpore a la resistencia y a la lucha contra el gobierno peronista o sea que los sectores medios que habían sido beneficiados por la política de Perón se convierten en el ariete en la fuerza que va socialmente a pedir la caída del gobierno de Perón y efectivamente en 1955 se produce el golpe de estado contra Juan Domingo Perón a la clase media se la premia entre otras cosas entregándole la universidad pública y ahí ocurre un fenómeno inesperado y es que un sector de izquierda de la clase media toma el gobierno de la universidad de Buenos Aires y en el marco de un gobierno golpista haya una propuesta de la reforma universitaria es un tema paradojal y es interesante pero esa es la primera expresión institucional de la aplicación de la reforma del 18 de ese periodo en Argentina hubo creo que tres premios nobeles dos de medicina uno de química que expresan la vida científica de la universidad de Buenos Aires en ese periodo y por lo tanto entonces ese modelo del 56 al 66 implica la implementación del co-gobierno donde estudiantes docentes y graduados co-gobernaban la universidad las primeras experiencias de extensión universitaria donde la universidad va a los barrios al territorio a poner a disposición su conocimiento y un modelo de formación de profesionales preocupados por por el por el desarrollo social del país en el sentido de un capitalismo democrático si es posible hablar de capitalismo democrático yo creo que sí pero lo podemos debatir en la década del 70 se produce la vuelta del peronismo al gobierno y la universidad es tomada ahora por los sectores de la llamada izquierda peronista y digo eso porque un rasgo de la izquierda peronista es pelearse con la tradición de la reforma y si la reforma no fue consecuente con un proyecto de universidad popular y así como tiene puntos en común con los reformistas y los reconoce tiene también grandes diferencias y digo que es importante tomarla porque cuando yo estoy discutiendo la universidad del 18 la reforma del 18 la universidad del 55 y el 66 y la universidad del 73 y el 74 es porque me estoy preguntando cómo tiene que ser la universidad del siglo XXI no es contemplativa mi reflexión es una reflexión para transformar la universidad hoy de acuerdo a las necesidades de la revolución en curso que lleva más de 500 años dicho sea de paso entonces cuáles eran los debates entre el peronismo de izquierda de la universidad de Buenos Aires del 73 y los reformistas del 18 para los peronistas de izquierda del 73 la universidad debía servir al pueblo y por lo tanto ningún profesor podía tener contrato con una empresa multinacional tampoco cabía la idea de autonomía universitaria porque había un gobierno popular y la universidad debe servir al pueblo y a su gobierno y la idea de autonomía presupone la capacidad de la institución universitaria de gobernarse a sí misma ese es otro debate para los procesos políticos del siglo XXI no es cierto que con Temer no hay duda que hay que defender la universidad autónoma pero si hubiese un gobierno de signos revolucionarios sería materia de mucha discusión en los países socialistas la universidad nunca ha sido ni será autónoma entonces en ese contexto no sé cuánto me siguen vamos bien en ese contexto nosotros nos apoyamos en esas experiencias universitarias para discutirlas hoy pero nos falta todavía un trecho porque entre los años 80 y 90 hubo nuevos proyectos de universidad en este caso desarrollados por el neoliberalismo los estudiantes suele decir la teoría sociológica que los sujetos sociales se construyen en la lucha se construyen en disputa los reformistas del XVIII se constituyeron como sujetos políticos y educativos en disputa con la iglesia católica en disputa con el pensamiento colonial en disputa con los viejos poderes y las viejas élites la izquierda peronista del 73 en disputa con el poder económico y cultural de ese tiempo y nosotros en el siglo XXI tenemos que dar la disputa con el proyecto neoliberal neoconservador y neocolonial que expresan los organismos internacionales y nuestros gobiernos entonces es bueno saber que en los 90 se desplegó el proyecto de universidad neoliberal y tecnocrática que tiene una serie de propuestas y que van en contra de las tradiciones democráticas así que lo resumo en principio para los neoliberales supongo que lo deben haber estudiado mucho esto que voy a decir pero no está de más repasarlo un poco para los neoliberales la educación es una mercancía y por lo tanto la universidad es parte de un mercado donde hay competencia por títulos y por conocimientos de esta idea de la educación como mercancía del sistema educativo como mercado del sistema universitario como mercado del docente como productor y del estudiante como cliente surgen una serie de diagnósticos y propuestas entonces ¿qué es lo que plantean los neoliberales? bueno hay que avanzar en la introducción del sector privado en la educación pública hay que avanzar en procesos de privatización educativa las instituciones universitarias deben adoptar modelos de gestión empresarial de manera de ser más eficientes debe avanzarse en un proceso de estandarización del conocimiento legitimado y legalizado por eso hay que marchar a carreras estandarizadas y homogéneas y por lo tanto un educador debe tener la misma educación en todo el mundo y debe ser evaluado con los mismos exámenes y criterios para lograr una educación de calidad tal vez el dispositivo paradigmático de educación tecnocrática son las pruebas PISA que tienen este presupuesto calidad educativa es dos puntos los resultados de los operativos estandarizados de evaluación de conocimientos elaborados por expertos traducidos por manuales e embutidos por el docente en la cabeza de los estudiantes medir a esa ese conocimiento si hay buen resultado estaremos en presencia de una buena educación ese proyecto político educativo y pedagógico no solamente dice que tienen que aprender los estudiantes sino que tenemos que enseñar los docentes o sea que implica un condicionamiento del propio proceso de trabajo mi clase se piensa para que los alumnos aprueben el examen y no para que aprendan a pensar entonces frente a esa frente a esa discusión aparece la disputa del siglo XXI voy avanzando podemos decir entonces que hay en disputa en educación en general y en la universidad en particular para nosotros tres grandes proyectos el primero es el proyecto mercantil y tecnocrático que además se aplica usando nuestras palabras el ministro Esteban Bullrich dijo que estaba avanzando en una revolución educativa entre otras expresiones que toman nuestros términos para darle otro significado otro sentido un segundo proyecto un segundo proyecto universitario tiene que ver con concebir a la idea de la educación como derecho y asegurar ese derecho a las mayorías populares y un tercer proyecto trasciende la idea de derechos y propone una educación emancipadora que es una discusión todavía mucho más profunda en estos últimos 15 años América Latina avanzó como nunca en la construcción de un proyecto nuestro americano de integración como nunca después de la primera independencia y tal vez en materia de universidad el punto culminante haya sido la conferencia regional de educación superior de América Latina y el Caribe de Cartagena de Indias del 2008 no sé si ustedes la leyeron o la conocen pero esa declaración empieza diciendo la educación superior es un bien público social un derecho humano y universal y un deber del Estado o sea que todos los países de América suscriben una declaración que define la educación como un derecho humano ahora que quiere decir que la educación superior es un derecho humano algunos dirán bueno si ponemos un cupo para que entren los pobres los negros y los indígenas habremos consagrado la idea de universidad como derecho humano pero esa universidad tiene un formato tradicional que excluye cualquier otra cultura que no sea la propia cultura universitaria es decir hay un libro que recomiendo también que está en español de Eduardo Rinesi que vivió en Argentina en Brasil un tiempo largo se llama filosofía y política de la universidad y él se pregunta ¿qué significa para la institución universitaria que la educación superior es un derecho? significa que los estudiantes son sujetos de derecho significa que la institución debe contemplar las características del estudiante y acompañar sus procesos pedagógicos para garantizar el derecho a la educación no alcanza con que el Estado legisle no alcanza con que el Estado financie no alcanza con que el Estado construya edificios la institución universitaria se ve interpelada para hacer cierta esta idea del derecho a la educación y tal vez ese es un desafío principal del sistema de educación superior en el marco de los procesos políticos de América Latina en el siglo XXI que es cómo hacer para que la universidad sea un derecho de todos voy cerrando no sé si para hacer un espacio de intercambio si entiendo las intervenciones y preguntas o si hay tiempo para hablar de la situación de educación en Argentina o lo que quieran más allá de la universidad pero los gobiernos de la nueva derecha en Argentina por lo menos instalaron lograron redefinir los debates de política educativa y de política universitaria hasta el año 2015 la universidad venía avanzando en una serie de discusiones que es cómo repensar su gobierno cómo repensar su vinculación con el resto del sistema educativo cómo pensar su vinculación con el territorio cómo pensar su vinculación con la política pública y con un modelo de desarrollo nacional centrado en el mercado interno basado en las propias fuerzas podremos discutir los límites de este modelo pero la universidad se ha pensado en función del país y en abril del 2016 la universidad discutía si va a poder pagar la luz pagar el gas o pagar los salarios o sea que cambió radicalmente la agenda de discusión se cortaron todas las fuentes de financiamiento para las políticas previas y se congeló el presupuesto educativo para la educación superior con lo cual hubo una agenda de crisis que vino a reemplazar a la agenda de nacional y popular y democrática que rigió a la Argentina entre 2003 y 2015 los desafíos de la universidad para ayudar esta batalla civilizatoria y continental son múltiples y lo que está haciendo Hiela me parece que contribuye que contribuye mucho en esa dirección la recuperación del legado de la reforma del 18 de su desarrollo posterior en el 56 de su actualización en debate en el 73 y de las cosas que discutimos en el en el 2013 adelante o desde 1998 son importantes para repensarnos como institución creo que hoy a la tarde va a llegar Trina que es la compañera venezolana que fue viceministra de educación en Venezuela en Venezuela hubo un proceso muy fuerte de democratización de la universidad pasaron de 600 mil estudiantes en 1998 a casi 2 millones y medio en el 2013 se expandió enormemente y hubo un enorme ensayo de inventar una universidad diferente que como toda creación lleva mucho tiempo y está desafiada por las fuerzas de la derecha por las fuerzas de la tradición tenemos una tradición en la que asentarnos la reforma como plataforma latinoamericana y como aporte a la batalla de ideas y me parece que la gran tarea de este mismo encuentro es contribuir a pensar como la universidad del siglo XXI contribuye a dar la batalla para un mundo que es inviable desde todo punto de vista casi cierro diciendo que en el mundo actual las 8 fortunas individuales más ricas tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial que hay un modelo de desarrollo que está depredando la naturaleza que hay un modelo de acumulación de capital donde por cada 20 dólares que se usan para el capital especulativo uno se usa para la producción de bienes materiales un mundo en el que un país gendarme se cree con autoridad para invadir países y extraer recursos naturales ese mundo es un mundo inviable es un mundo que o perece o cambia y en esa discusión la universidad tiene mucho para aportar así que quisiera cerrar con un mensaje optimista Nilo fue muy optimista en su mensaje diciendo bueno estamos en un momento de disputa es de retroceso pero de ninguna manera de derrota es un momento de lucha y una lucha donde no estamos condenados al éxito como se dice en Argentina irónicamente estamos condenados al éxito pero tenemos posibilidades de vencer y la universidad tiene mucho que decir en esa construcción en mi escritorio tengo una tacita con una imagen de Chávez y una frase que dice esta revolución no tiene derecho a fracasar él no lo planteaba en términos del proceso bolivariano de Venezuela siendo un proceso latinoamericano mundial la idea de que esta revolución no tiene derecho a fracasar la hemos hecho propia y nos invito desde Brasil a llevar adelante esta victoria de la humanidad muchas gracias 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 Pablo vamos hacer una sesión de preguntas y respuestas portanto la palabra está con ustedes todos aquellos que quisieran hacer una reflexión una observación una pregunta para Pablo está disponible ahora quería registrar Dilemano Campos que está por favor está con nosotros aquí convidado también va a participar de las jornadas profesor de matemáticas de la Universidad Federal de la Universidad y participa con nosotros también esta jornada bueno bueno profesor las dictadoras de los años 60 y 70 especialmente aquí en Brasil y en Chile la orientó la reconfiguró remodeló la universidad de un modo muy profundo quería saber cuál fue el impacto de la dictadura argentina de los años de 70 en la configuración de la universidad del proyecto universitario aquí en Brasil fue bien analizado dissecado criticado de forma irrefutable por el profesor Newton de la crítica de la razón académica en Chile creo que es necesaria hacer esa crítica porque es tan evidente el tipo de educacción que la dictadura chilena generó pero en Argentina no es muy claro para mí cuál fue el impacto de la dictadura en la configuración del sistema universitario argentino ¿Quién más? Bueno ¿Cuánto profesor San Niema? Bueno por eso yo planteaba la complejidad del peronismo voy a decir algo el peronismo es una tradición política contradictoria que incluye a la derecha y a la izquierda y ambos se dicen peronistas en la dictadura militar en la mesa de tortura el torturado y el torturador gritaban viva Perón no siempre pero quiero decir para que se entienda esta complejidad cuando muere Perón el primero de julio de 1974 se desata una lucha muy fuerte entre la izquierda peronista y la derecha peronista la izquierda peronista se refugia en la universidad y antes del golpe militar se produce un proceso masivo de asesinatos políticos de la izquierda peronista por parte de la derecha peronista cuando se produce el golpe en el año 76 la universidad es intervenida la mayoría hay una cantidad enorme de desapariciones de estudiantes y profesores se introduce el examen de ingreso a la universidad se incorporan docentes con ideas de derecha afines al gobierno se reforman todos los planes de estudio se quita cualquier idea de libertad de cátedra y por lo tanto se convierte en una universidad elitista conservadora de derecha y atravesada por el terror del terrorismo de estado fue la única etapa de la historia argentina en la cual la matrícula de universitarios descendió con respecto a los periodos previos o sea que hubo un proceso de vaciamiento persecución liquidación de todo pensamiento crítico imposición de profesores de ideas de derecha y un estado general de miedo en esas aulas que esperamos que no vuelva a acontecer no sé si es claro tem más eu queria aproveitar já que ninguém aproveita Pablo que é o tema da autonomia universitaria tem um filósofo brasileiro chamado Álvar Vera que no livro extraordinario que chama A Questão da Universidade escrito em 1962 a memória não me falha ele no auge da luta nacional revolucionária no Brasil que era o período pré-64 ele se opõe claramente ao tema da autonomia universitaria e o tema da autonomia universitaria em toda essa geração que está aqui no Brasil no Brasil o tema da autonomia universitaria é quase como uma crença em Deus todo mundo quer essa autonomia universitaria o sindicato nacional nosso o ANES é que tem vários sindicatos pro-INF que são sindicatos de não só de direita são uma forma de dividir o movimento dos professores criado pelo governo do Lula James de passagem também acredita no estatuto da autonomia universitaria e tal como é colocado aqui a reivindicação da autonomia ela é impotência impotência no sentido que nós não temos um movimento universitário tão forte para enfrentar o Estado que reivindicamos a autonomia quase como um refúgio diante do problema estatal que é o problema da classe dominante em última instância então o tema da autonomia tem sido compreendido e o movimento sindical crítico combativo preocupado com uma universidade para além dessa que nós temos ele reivindica a autonomia sem uma politização da autonomia que é discutir essa autonomia para que e para quem não é a autonomia em si mesmo em si mesmo não tem a menor importância a autonomia e ela tem se baseado quase exclusivamente na denúncia da política neoliberal que digamos que é a primeira parte do processo político a denúncia da política neoliberal ou seja corte de recursos etc essa digamos é a parte mais miserável da discussão política mas nós estamos quase limitados a isso aqui no Brasil então você veja que todas as transformações vamos pegar dois casos tanto o cubano quanto o caso venezuelano o caso venezuelano a despeito de que vocês possam pensar do governo Hugo Chávez e de que vocês possam pensar da revolução democrática bolivariana a Venezuela erradica o analfabetismo que pensar a universidade já começa por aí tem que erradicar o analfabetismo coisa que nós no Brasil não fizemos então ao contrário tem estados nós com taxa de analfabetismo de 30% da população quer dizer é um horror então lá na Venezuela nem se discutiu o tema da autonomia universitária simplesmente por exemplo o caso da Universidade Central da Venezuela que era crítica do governo do presidente Chávez ganhava orçamento etc e ele expandia com outro projeto universitário nem vou falar da crise pedagógica que na Universidade Brasileira é pior do que a crise orçamentária eu diria se tem uma coisa catastrófica na Universidade Brasileira é o tema pedagógico que é essencial na graduação na pós-graduação dos colégios de profissão um desastre para dar o exemplo mais plástico disso nós temos um professor PowerPoint você já pode imaginar o que é um professor PowerPoint é um é o desastre do desastre o sujeito não sabe dar aula e é por isso que os alunos ficam asqueados nas aulas obviamente então o tema da autonomia universitária ele na prática só pode ser definido em relação ao projeto político e dizendo mais claramente em relação a revolução social porque é isso que define o projeto universitário então eu entendo por exemplo Córdoba reivindicando a autonomia universitária porque a autonomia universitária era um instrumento de luta contra a ordem colonial contra o ensino alemante e em favor de um conjunto de reformas que o governo virigou e intocávam e que precisamente caduca em 29 quando Irigoi ia derrubar cai Irigoi a reforma congela você veja como é que está tudo articulado no projeto político então a grande questão para discutir qualquer coisa e sobretudo o tema da autonomia universitária é o tema da revolução social o que é isso num projeto revolucionário qual é o perfil da autonomia universitária é por isso que o Darcy Ribeiro na universidade necessária mostra que todos as grandes revoluções a universidade se transformou num gueto contra a revolução sempre a universidade é o contrário tem uma visão aqui está cheio de revolucionários é o contrário isso aqui é um canteiro do conservadorismo mais pleno e é assim mesmo que é não tem outra coisa é para isso que a universidade é feita a universidade é a universidade da classe dominante é essa universidade que está aí nós vamos discutir isso aqui ao longo de todos os dias mas tem um povo entre nós que acha que a universidade é um espaço de discuto e a universidade é uma coisa boa em si mesma e a universidade é a casa do saber e a universidade é a casa da crítica ele olha o seu projeto individualmente e pensa supõe que a universidade é igual ao seu umbigo mas não é então eu gostaria que você observasse o tema da universidade e queria fazer uma consideração final de fato aqui no Brasil a situação é muito atrasada em relação não só a Argentina em relação ao México também porque aqui no Brasil ainda tem essa coisa horrorosa chamada vestibular e o máximo que os governos fazem é ver formas de democratização do vestibular se vai considerar apenas o teste se vai fazer levar em consideração o desempenho nas escolas se vai se vem pedir universidade pública é um horror esse projeto é um horror mesmo quando democratiza é um horror sabe para muito pouco e tem dois exemplos na América Latina portanto eu não estou falando da Europa nem dos Estados Unidos aqui na América Latina que é o caso do México da Argentina que tem uma universidade de massa entra as grandes maiorias era assim no caso da UNAM da UNAM etc era assim no caso da Universidade de Buenos Aires universidade tinha uma vocação de massa entra entre aspas todo mundo e vamos ver o que acontece então veja quando se coloca esse tema de entra todo mundo já também tem uma vinculação com o tema da autonomia universitária porque quando a universidade é uma universidade de massa que entra e veja quero repetir não estou falando para aqueles que ficam justificando essa universidade miserável que nós temos não mas é o máximo que a gente conseguiu aquilo pense concretamente nesses dois casos eu estou falando do México e da Argentina que são dois países dependentes periféricos subdesenvolvidos tal como nós e aqueles que acham que o Brasil um pouquinho mais tem mais recursos de fato tem mais riqueza deviam ter uma universidade muito mais avançada do que a UMA ou do que a UNAM e nunca tivemos a universidade aqui é um alimento de reprodução da força de trabalho e de reprodução ampliada da independência do seu desenvolvimento essencialmente serve para isso depois tem as ovelhas negras o Ivo Toné lá em Alagoas uns três ou quatro aqui uns quatro cinco ali um diremão lá na Federal do Ouro Preto uns aqui e ainda vamos lá dando quase um colorido plural na universidade brasileira nós somos quase a professora Rampinelli que fica ali insistindo com esses temas estranhos e fica discutindo desde uma perspectiva crítica a professora Soeli lá do Rio Grande do Sul então parece que a universidade é um espelho de poder não é nada majoritariamente conservadora mas nós nos alimentamos com o tema da autonomia então o nosso sindicato nacional está preso nisso que é um erro tem que discutir quer dizer o tema da autonomia universitária tem que ser discutido à luz do processo político para que serve se for dentro de uma ordem conservadora não interessa coisa nenhuma o que eu quero dizer o tema da autonomia universitária é instrumental não é um um horizonte estratégico então eu queria que eu visse à luz de 18 e da situação da Argentina hoje a discussão por a autonomia me parece que nos leva à discussão do sentido da universidade e de quem toma as decisões da universidade e ao serviço de que projeto universitário porque se bem o origem da autonomia foi uma reivindicação de os universitários frente ao Estado os reformistas dos 50 advertiam de a necessidade de ter autonomia com respeito ao mercado e que muitas vezes o capital violenta muito mais a autonomia das universidades ao imponer condições sobre que profissionales formar sobre que temas pesquisar qual deve ser a relação com o contexto recuerdo que nos anos 90 por exemplo os planes de estudos para a formação de arquitetos estavam centrados em formar profissionales para barrios ricos e por tanto a suposta autonomia universitaria estava violentada por o capital e não por o Estado que administra de alguma maneira os interesses do capital sobre todo nos gobiernos neoliberais por isso o tema da autonomia é um tema complexo porque assim como a universidade deve preservarse das presións da política neoliberal ou do mercado deve ser muito permeable a as exigencias de o popular a universidade deve servir ao povo e isso também é uma frase que tem que dar uma volta que quer dizer ter direito da universidade é um direito individual eu como individuo tenho direito a estudiar na universidade e então a universidade deve ser para que eu estudie conversamos com Eduardo Rinesi se um estudiante de uma província do norte argentino quer ser astronauta então ele tem que exigir que se dê a carreira de astronauta nessa universidade e diz que na verdade há uma tensão entre a universidade ao serviço de um projeto político e o direito individual na educação quero dizer todas as coisas que pensemos são complexas nós defendemos a autonomia da universidade no sentido de ter certo margem para ser parte das decisões que lhe tocam então na discussão de que modelo de profesional vamos a formar por suposto que os atores da universidade têm que ser protagonistas de essa discussão mas não os únicos no? no caso da universidade de 73 por exemplo os estudiantes de medicina iam a as favelas ou os odontólogos iam a as favelas a trabalhar com a população e a formarse no povo esse era um modo de relação da universidade com o seu contexto de todas maneras sempre está o interesse corporativo da universidade para que ninguém moleste no? com respeito da autonomia assim que é um ponto interessante no atual contexto do Brasil e da Argentina eu exigiria uma grande autonomia para as universidades porque tudo o que podem proponer os governos é para colocar a universidade ao serviço do capital sem embargo em outro processo político tem que revisar esta posição bom dia bom dia a todas e todos eu sou o Luiz Alas professor da Universidade Federal do Paraná parabéns pela explanação Pablo até eu acho que uma introdução é uma delícia encontrar um espaço em que a gente possa ouvir sobre as experiências das universidades latino-americanas eu tenho conversado muito com o Nil do isso eu sempre fui um militante do movimento docente já fui da direção nacional do antes e a crítica que eu sempre fiz no movimento docente é que a gente não consegue discutir as experiências latino-americanas o nosso sindicato as nossas militâncias são fechadas as experiências da discussão da nossa luta dentro da experiência brasileira a gente se discute internamente a gente faz eventos locais mas eu não conheço a universidade boliviana eu não conheço a universidade peruana eu tenho poucas referências então ter oportunidade dessa troca eu acho fundamental é o que nos motiva a estar aqui acompanhando as jornadas bolivarianas o Nildo falou bem nessa discussão da autonomia eu estava discutindo com os colegas enquanto ouvia o quanto tempo a gente energia a gente gastou no movimento docente para discutir a autonomia e a autonomia dentro de que universidade o problema maior Nildo eu acho eu queria debater com o Pablo em dois pontos o primeiro é que a gente não está o professor powerpoint é um problema que a gente vive mas ainda acho que não é o mais grave o problema maior da universidade brasileira do jeito que ela está constituída hoje e do jeito que a gente é cobrado enquanto docente é que a maior parte não quer nem dar aula o etos acadêmico e eu acho e aí a autonomia é um problema na realidade atual é que ser professor hoje é eu sou produtivo cientificamente nas métricas quantitativas etc então o modelo que a gente está estruturando e já faz um certo tempo eu acho que ele ainda não está inteiramente confrontado é que é uma universidade operacional na métrica de uma produção científica e aí o indivíduo se identifica enquanto professor ninguém pergunta quando o indivíduo pergunta você é professor da universidade? sim, eu sou do programa de pós-graduação tal não é eu sou professor da disciplina eu tenho uma então a atividade de docente está cada vez mais sendo superada por uma identidade de produtivismo e ciência e aí me preocupa muito no sentido de que nós e aí meu eu acho que a gente discutiu também muito a autonomia porque a gente desistiu de um projeto de um processo revolucionário ou a gente não vê perspectiva nele daí você se fecha no gueto se protege no gueto e essa autonomia e a gente também discutiu muito tempo gestão democrática da universidade e o processo que a gestão democrática hoje está inteiramente sitiado o modelo de gestão no sentido que a gente tem democracia a gente elege os governos indicam o primeiro eleito que no Brasil funciona a eleição gera uma lista tríplice pago e o governo pode escolher qualquer um dos três a gente até isso é completamente antidemocrático sem dúvida mas o governo tem indicado o primeiro da lista e isso não tem mudado na sua ordem a democracia interna a gente tem uma universidade hoje submetida e essa submissão o que mais me preocupa é que ela está muito a submissão está vindo internamente nós estamos com professores domesticados a um modelo gestores desse mesmo modelo então acho que o desafio está mais embaixo eu concordo que é a ausência da universidade enquanto campo e espaço de reflexão e aí eu queria a gente tem algumas informações eu queria a opinião do Pablo o que foram essas novas universidades feitas pela Cristina a de Matanzas o que que isso trouxe de algum alento novo quando eu olho de longe eu estou falando de longe porque daí eu não tenho a reflexão e o conhecimento a fundo mas me deu a impressão por exemplo que o chavismo na Venezuela desistiu de enfrentar a resistência da UCV e aí o Chaves correu atrás de montar as universidades bolivarianas por quê? porque as universidades até pelos governos de esquerda representam espaços em que eu desisto de atuar ali porque ali eu não vou conseguir mudar isso me assusta muito a opção Lula pelos IFETS aqui a gente tem todo um sistema de ensino superior feito durante os governos Lula e Dilma que são os institutos federais na tentativa de formação de quadros ou de pessoas que fossem suprir a demanda que a gente tem de professores no ensino fundamental no Brasil nas áreas sobretudo química física matemática etc você não tem professor mas ou seja se criou um sistema paralelo a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de tocar nessas estruturas e o movimento docente hoje tem uma dificuldade muito grande de falar com a sua base então eu acho que como é que os governos progressistas na América Latina tem enfrentado esse mito esse bicho que é a universidade e seu corporatismo corporativismo tanto de esquerda quanto de direita obrigado uma coisa que não ficou clara para mim eu queria perguntar meu nome meu nome é Leonardo da Sociedade Civil Social é de que forma a reforma de Córdoba alterou forma de ingresso de acesso à universidade porque eu acho que a questão do não né o ingresso não visse isoladamente mas o associado é uma forma de permanência eu acho que é uma característica fundamental para analisar o caráter de classe que essa universidade vai tomar das pessoas que vão estar ingressando ali e quem vai estar produzindo conhecimento porque querendo ou não o caráter de classe acaba sendo fundamental no tipo de pesquisa que vai ser tomada na função social daquele conhecimento enfim querendo entender melhor qual quais ações a reforma de Córdoba tomou nesse sentido né para alterar esse porque eu imagino que em 18 uma universidade argentina deveria ser uma universidade exclusivamente das elites né então fica essa dúvida para um projeto orientado a responder às necessidades sociais do um povo que tipo de profissional devem formar a universidade e como com que tipo de pedagogia e herramientas eu sou Cassiano eu sou na aplicação e a minha pergunta eu queria saber conforme o Nildo falou no início da jornada ele falou que a reforma de 18 de Córdoba teve o mínimo impacto no Brasil eu queria saber qual foi esse impacto mínimo que teve eu queria também saber quais foram os impactos que tiveram nas outras universidades da América Latina e se aconteceu algum impacto então boa tarde eu sou Roberta sou do Colégio de Aplicação e Pablo diante da sua percepção por que você acha que o Brasil não assume essa identidade latino-americana e o senhor não acha que teve uma interferência pedagógica na hora de admitir? Bom, são todas perguntas muito fáciles que não contestamos em 200 anos e vocês pretendem que eu contem bom, eu vou ver que posso fazer sobre a primeira questão se fez referência a dificuldade de pensar uma universidade diferente no marco das condições laborais docentes vigentes que buscam do professor um productor de conhecimento que privilegue a investigação a pesquisa por sobre a docência e por tanto para pensar uma universidade diferente é imprescindível reformular os processos de trabalho isso não sei se contesta mas efectivamente é assim não há opção em venezuela não para a universidade mas estão dizendo como tem que ser uma semana de trabalho docente tem que ter uma quantidade de horas na classe uma quantidade de horas para planificar e para evaluar uma quantidade de horas para formar-se uma quantidade de horas para ser parte da gestão da instituição e uma quantidade de horas para vincular-se com a comunidade é a dizer que se queremos mudar a vida das instituições educativas vai haver que mudar as regulações e os processos de trabalho e os aspectos culturales acompanhados dos processos de trabalho inclusive muitos colegas nas universidades da Argentina dizem ser muito democráticos mas que a universidade não é para todos que é somente para os que têm certos atributos mentais ou culturales e que finalmente não todo o mundo pode ser universitário com respeito as novas universidades do Conurbano tem que ver com também com uma lógica quantitativa de que se se cream mais instituições mais sectores populares vão incorporar a instituição coisa que ocorreu bastante são as universidades do Conurbano que são umas 10 ou 12 estão compostas por professores que têm um discurso nacional popular ou de esquerda e que as prácticas não sempre são tão assim há algumas experiências innovadoras democráticas valiosas e outras que reproducen em chiquito as viejas tradições das peores da universidade digo porque não tenho muito tempo para contestar mas é um esforço interessante que não evaluamos bem no princípio Maurício Macri dijo na campaña eleitoral há há demasiadas universidades na Argentina tem que ver como reubicamos tudo igual que em demasiados institutos de formação docente e tem que ir cerrando e concentrando e fazendo mais eficientes por tanto é uma experiência de muito pouco tempo tem que evaluá-la mas está a contraviento da política pública privatizadora assim que aí estamos como em um problema com respeito das preocupações dos reformistas do 18 por acesso à universidade à permanência em verdade houve uma quantidade de documentos como eu disse antes houve um congresso de estudantes houve um projeto de lei para a universidade houve uma série de pronunciamentos mas sem não se plasmaram em propostas políticas concretas por tanto inclusive eu lhes comentei que um projeto havia sido a gratuidade universitaria e que no próprio congresso de estudantes essa posição perdiu de maneira que por menos em termos teóricos se pode deduzir que para os reformistas do 18 a universidade era um direito e que tinha que haver um amplio acesso de os sectores populares na universidade quando essa universidade se começou a plasmar em 58 omitiu um dato não por antiperonista porque não o sou tampouco sou peronista os peronistas dizem que houve uma segunda reforma universitaria que foi quando Perón declarou a gratuidade da universidade a fines de os 40 principios dos 50 ou que en un momento o peronismo creou unha universidade obrera que era de carácter máis técnico e quitou o arancel universitario ou seja, que em algum sentido recoge ese principio reformista democratizado bueno, depois hai unha pergunta que é que pedagogía para formar profesionales acordes ás necesidades do povo e esa é unha pergunta que necessitaría contestar en varios dias porque é primeiro é unha pergunta para a qual non hai respuestas cerradas sino que hai pistas hai puntas hai experiencias importantes e eu podria dizer con unhas frases con unhas frases pero depois eso como se traduce á práctica é moito máis complicado unha universidade que forme trabajadores profesionales sensibles ás necesidades populares tendría que formar personas primeiro con capacidade de pensar con cabeça propria lo que os venezolanos chaman soberanía cognitiva e esa idea epistemológica é la contraria á idea tecnocrática de que un buen profesional é el que tiene buenas notas en os exámenes aprender a ser buen profesional é aprender a pensar luego si uno lee a los grandes pedagogos de nuestra América Simón Rodríguez José Martí por supuesto Paulo Freire no quiero dejar afuera a nadie de Brasil porque hay mucha tradición para buscar hay muchas pistas de que pedagogía lo que no puede ser es más allá de que el powerpoint pueda ser un dispositivo útil no puede ser un profesor powerpoint el que forme personas con capacidad de pensar personas sensibles a los intereses populares personas con capacidad de crear de trabajar colectivamente de conocer por supuesto su disciplina etcétera etcétera sobre los impactos de la reforma en América Latina yo bueno acá en este en este largo libro hay un montón de documentos de congresos de estudiantes donde hay un montón de pronunciamientos a favor de una universidad popular pensada para el pueblo no inclusive hay pronunciamientos a favor de socializar los medios de producción a favor de incorporar la cultura indígena a la cultura universitaria bueno a favor de plegarse a la unidad latinoamericana de identificarse con las luchas de otros pueblos bueno y ahí hay pronunciamientos de los estudiantes de o sea sería injusto si yo leyera algunos de todos los que hay pero tienen de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Cuba, de Argentina, de Uruguay una serie de pronunciamientos muy valiosos que en general no pudieron trascender el lugar del pronunciamiento del pronunciamiento así que tuvo un enorme impacto tal impacto tuvo que el IELA propuso este encuentro a 100 años de la reforma o sea que evidentemente la reforma del 18 tuvo tuvo enormes impactos y muchos de sus puntos siguen vigentes para pensar con el tema de la democracia universitaria del vínculo con América Latina del vínculo con los procesos de transformación del orden por lo menos las alas más radicales de la reforma y sobre el problema de Brasil para pensarse latinoamericano es una pregunta a la cual yo no puedo contestar porque soy argentino y siempre sentí que estábamos bastante lejos de Brasil no en lo futbolístico que por supuesto esa rivalidad es inevitable y va a ser así por los siglos de los siglos pero más allá de lo futbolístico en lo que reconocemos la superioridad de Brasil y cuestionamos la actitud que tuvieron en la final del 2014 también porque eso de hinchar para Alemania es algo parecido al síndrome de Estocolmo no sé si... pero nosotros cuando leemos a Paulo Freire nos sentimos muy hermanados con Brasil y a la hora de estos procesos de encuentro nos cuesta mucho más quiero decir nosotros desde el movimiento cooperativo armamos expediciones pedagógicas a Venezuela y venezolanos vinieron a la Argentina a conocer lo que pasa en nuestras escuelas en esas expediciones participaron compañeros de Uruguay de Colombia de México esperamos el año próximo ir a Colombia y en ese intercambio pudimos reconocernos en nuestras prácticas pedagógicas prácticas pedagógicas vinculadas a proyectos políticos de esos encuentros salió un libro que no sé si se los mandé pero se los voy a mandar vinculados a esas expediciones y sentimos la necesidad de encontrarnos mucho más con Brasil primero porque es sin duda el país más importante por lo menos cercano a nuestro al continente como dijo Henry Kissinger América Latina va a ir para donde vaya Brasil y eso nosotros lo tenemos muy claro por lo tanto no sé por qué Brasil se siente tan poco latinoamericano pero nosotros queremos que se sientan más latinoamericanos me llamo Orlando yo soy, soy profesor de derecho en la Universidad de Valle de Tujay y la, la... 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 la experiencia en el curso de derecho por lo menos en la universidad los alumnos no gustan de leer se o texto do professor tiver mais de 5 laudas já franzei a testa aí eu me pergunto esse material humano que chega para o professor já chega com uma dificuldade enorme em desenvolver um trabalho de idade, pedagógico e psicímetro lá na universidade foi criado dentro do curso de direito o Observatório Internacional de Direitos Humanos esse observatório criou um grupo de extensão que adotou umas 4 escolas de nível fundamental em Palhosa para trabalhar conceitos sobre direitos humanos porque o aluno chega na universidade achando que direitos humanos é aquilo que se fala na televisão e no direito fica impossível trabalhar com o aluno com esse pensamento então houve uma preparação anterior, indo para a escola os professores saíram da universidade foram, tipo alguns alunos foram para a escola fundamental trabalhavam um conceito que é muito deturpado pela mídia e esse trabalho teve um resultado muito bom porque os alunos deram trabalhos dentro da universidade uma escola lá de Palhosa por exemplo, acabou com as brindas na hora do intervalo entre as crianças e as rotineiras chamadas de policiamento não houve mais as crianças, elas interiorizaram isso então, aí a minha pergunta é a universidade quando ela recebe esse material humano recebe o já deficitário então o problema da educação está na universidade, sim mas será que a nossa preocupação não seria anterior trabalhar mais a questão do que vai chegar à universidade? seria essa Pablo Nildo eu sou o Alex lá de Campo Morão, Paraná a minha pergunta é Pablo, em relação à Argentina porque aqui no Brasil a gente tem a gente fala de autonomia universitária às vezes fica uma ideia de que a universidade é autônoma ou desligada da sociedade então às vezes uma autonomia universitária se resume a forma de ingresso forma de como o aluno entra na universidade as instâncias de discussão política e interna administrativa da universidade mas talvez não se discute a autonomia universitária do ponto de vista político e mais relacionado com a sociedade com o projeto nacional então se a gente pensar assim talvez uma a gente claro não tem uma universidade autônoma e eu sou da pedagogia e aqui aí vai a minha pergunta aqui no Brasil a gente tem nos últimos dez anos os documentos que são elaborados que delimitam que orientam as políticas educacionais para a educação básica para a educação de ninhos para a educação de crianças elas têm um forte apelo ideológico de grupos empresariais então o Conselho Nacional de Educação tem participação forte de representantes do setor financeiro do setor industrial que pensam esses documentos ou como a educação tem que acontecer na escola o que que isso tem a ver com a universidade ou aí a gente discutindo autonomia esses grandes grupos econômicos eles ao mesmo tempo em que eles orientam a produção desses documentos e aí a produção desses documentos vai levar a produção do material didático e que vai esse material didático vai cair na mão de um professor que não tem uma preparação universitária crítica da realidade nacional e ele é tal qual um operador de uma máquina que aperta alguns botões então ele pega esse manual didático e ensina e forma essas crianças das escolas públicas e o que isso tem a ver com a universidade ao mesmo tempo em que eles produzem isso alguns conceitos de formação de professores de formação do sujeito vão entrando na universidade e vão fazendo parte dos currículos da pedagogia e a crítica à educação praticamente some desaparece porque não existe uma crítica da realidade dependente da realidade do país e a gente vê os últimos para concluir a gente vê nos últimos anos também reflexo disso de todo esse movimento grande parte do currículo dos cursos de pedagogia no Brasil nas universidades públicas tem ocorrido a diminuição das disciplinas históricas filosóficas de uma discussão social mais ampla e a inserção de disciplinas muito práticas muito práticas ou seja cada vez mais o conteúdo crítico vai desaparecer mesmo que seja um conteúdo crítico eurocêntrico então é uma absoluta erradicação de qualquer pensamento crítico seja eurocêntrico ou latino-americano então é um movimento muito bem pensado que articulado que ao mesmo tempo então assim ao mesmo tempo que entra o material didático na escola pública para crianças entra um material as políticas educacionais os documentos são formulados a partir desse movimento ideológico e a formação do professor na universidade também entra nesse conjunto então a universidade não é autônoma pode ser autônoma vamos criar mais um setor de decisão dos docentes mas em relação ao projeto nacional a realidade a universidade é cativa disso então eu queria perguntar pra você como que isso é na Argentina se esses esses grupos empresariais também tem essa essa grande influência às vezes invisível muitas vezes invisível a grande parte inclusive invisível a comunidade universitária é isso obrigado durante o palestra foi mencionado várias vezes uma universidade popular eu tenho algumas dúvidas em relação a isso é tipo como que a gente transformaria principalmente tipo a UFSC numa universidade mais popular eu penso tipo primeiramente numa abolição dos vestibulares testes para entrar para as universidades mas a gente ainda varia as universidades para o povo conhecimento criado por ela ou o povo viria até a universidade são coisas que ficam na minha cabeça e eu tenho dúvidas gostaria mesmo se você pudesse falar mais sobre isso obrigado bom dia eu sou a Simone sou professora da Universidade Estadual do Paraná pensando nessa universidade desejável voltada para o povo eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito do povo nesse contexto no contexto atual da América Latina porque a gente sabe que tem transformações no tempo em relação a esse conceito e como é que isso está agora para a gente poder pensar em que povo é esse que a gente deseja que ingresse e que tenha acesso à universidade meu nome é Débora eu sou cedagoga na Universidade Federal da Integração Latino-Americana e estudante do doutorado em Educação da Unicamp queria cumprimentar a mesa parabenizar o parvo e questionar um pouquinho o quão distante a gente está longe desse projeto de uma universidade latino-americana e emancipadora e a minha colocação ela vai mais no sentido a partir da experiência na qual eu estou inserida que é a UNILA a gente é uma universidade de um projeto diferenciado no Brasil que foi criado nos governos Lula com uma vocação para a integração latino-americana mas que trazem sim um projeto que na verdade tem um fundo bastante conservador e aí por que eu coloco isso? primeiramente a gente não tem um instituto de estudos latino-americanos a gente tem um instituto Mercosul de estudos avançados que trabalha e estuda dentro da perspectiva do Mercosul com alguns viés de correntes teóricas bastante conservadores por assim dizer a gente tem alguns grupos de pesquisa ligados a pensamentos mais críticos conduzidos por professores que não tem um viés tão conservador mas a gente tem um projeto pedagógico apesar de diferenciado apesar dos alunos inserirem na universidade e aí a gente tem estudantes e professores tanto brasileiros como de demais países latino-americanos e os países os estudantes de outros países eles entram por processos seletivos que são conduzidos pelos ministérios de educação desses países e os estudantes brasileiros entram por via do SISU mas a gente tem tido uma grande dificuldade na permanência desses alunos após o acesso a gente tem um índice de evasão que supera a média nacional de evasão das universidades federais a gente vai ter um quadro de acirramento muito maior a partir desse ano por conta dos cortes orçamentários e que a assistência estudantil desses alunos não vai ser mantida a gente tem uma crítica do entorno local da universidade que é bastante grande principalmente em termos xenofóbicos com esses estudantes latino-americanos pela questão das diferenças que na verdade seria uma riqueza pela diversidade de culturas que estão integradas dentro da universidade mas que a comunidade acaba se relacionando com esses estudantes de uma forma bastante discriminatória pela questão do financiamento ser majoritariamente brasileiro é uma crítica pequeno-burguês na verdade olha vocês estão tirando as vagas dos nossos filhos que poderiam estar na universidade então extremamente excludente em relação aos alunos latino-americanos e o próprio projeto da universidade ele traz consigo uma pedagogia que se a gente for olhar para as ideias pedagógicas da educação no Brasil ela poderia ser classificada como um neotecnicismo apenas de formação de recursos humanos dentro de uma lógica muito alinhada com a perspectiva que o Mercosul defende de integração e que deixa então muito a desejar em termos de emancipação então o meu sentimento é mais externalizar um pouquinho o quanto em uma universidade que se propõe num projeto latino-americano a gente tem vários desafios e aí desafios também em termos de formação de professores porque a gente é uma universidade bilingue as aulas são ministradas em português e espanhol os professores são selecionados em tese habilitados para lecionarem nessas duas línguas mas acaba sendo predominantemente português sobre o espanhol os professores eles não tem formação para trabalhar nessa perspectiva e mesmo na perspectiva interdisciplinar que é um dos pilares da universidade e mesmo para trabalhar com integração latino-americana a gente não tem formação de professores nesse viés então um pouquinho dos desafios que a gente tem enquanto universidade pensando no projeto de universidade da América Latina se a gente já tem essa dificuldade internamente dentro da nossa universidade muitas vezes em relação a outras universidades mais próximas no caso o instituto o programa na USP enfim outros locos que também discutem a América Latina imagina isso em nível internacional então essas dificuldades que a gente tem ainda no caminho a ser construído na verdade eu sou o Lucas do Colégio de Aplicação bem próximo Lucas sou o Lucas aqui do Colégio de Aplicação da Universidade e a minha pergunta vai ser para o Pablo aqui no Brasil a gente está enfrentando e vem enfrentando há muito tempo o grande problema que é para os estudantes na hora de entrar na universidade e a gente permanecer que é essa passagem pelo vestibular e a própria permanência na universidade que são um grande problema principalmente para as pessoas que têm uma certa vulnerabilidade social então isso é um grande desafio um grande problema que aqui no Brasil vem tentando a gente vem tentando enfrentar e alguns até intercambistas do projeto Córdo aqui do IELA vieram comentar comigo que na Argentina um desses desafios seria que já foi vencido que foi o ingresso na universidade e o desafio agora seria a permanência dos estudantes na universidade então minha pergunta seria de como que as universidades vêm enfrentando esse desafio de fazer com que os estudantes permaneçam na universidade e se falem Obrigado Por último tinha mais alguém inscrito que eu não recordo quem é então fala Oi Bom a primeira intervenção se referia a que os estudantes eram de os niveis inferiores com dificuldades ao nível universitario vou ver como contesto porque em geral se fala do sistema educativo e a universidade a universidade não é parte do sistema educativo é como um planeta como um sol que ilumina e mira aos outros niveis do sistema que son outro planeta então uma primeira questão que tem que começar a discutir é como se articula a universidade com o resto do sistema educativo em geral quando se fala de crise educativa se busca culpáveis então para o professor universitario a culpa é de os docentes da secundaria que não formaram bem para os da secundaria é de os de primaria ou básica que não formaram bem para os de básica o problema é dos professores do nível inicial e para eles são as famílias e há uma cadena de acusações quando a discussão é como construir um projeto educativo nacional que deve involucrar a totalidade do sistema e do povo assim que me corro da pergunta como fazemos com os que chegam mal para formularla em termos de como nos pensamos como projeto educativo nacional e dialogamos a universidade com os outros niveis do sistema somos um país somos uma região temos que ter uma educação que os niveis são os efectos organizativos mas não devem ser barreiras nem lugares de guerra uns contra outros a outra intervenção é interessante sobre como influyen os documentos na vida real os documentos e a ideologia empresarial vou ver se pode explicarme por exemplo com o que se viu nas expediciones pedagógicas as prácticas dos docentes estão escasamente influidas por os documentos oficiales os docentes fazem o que fazem para bem ou para mal porque o mesmo problema que tem o governo de Temer que tuvo de Lula tem o governo de Chávez faz documentos revolucionários mas depois não se traduzem automáticamente a a prática pedagógica e isso é algo bom e algo malo é que os docentes são pessoas que pensam sientem e atuam e então aí a disputa é corpo a corpo nós nos contamos nos contamos os companheiros de Venezuela em Venezuela passa algo raro e é que os militares são revolucionários e os docentes são reaccionários mas não são os docentes não são todos e todas as docentes há docentes reaccionários há docentes revolucionários há docentes que não são nem reaccionários nem revolucionários ou são as duas coisas e em cada dia cotidiano há uma disputa pedagógica e cultural qual é o desafio do movimento pedagógico revolucionário em Venezuela articular todos os colectivos docentes transformadores vincular ao Estado empujar a disputa dentro de cada escola é o que estão planteando mais além dos documentos oficiales ou da ideologia que penetra por a propaganda por a televisão por a radio ou por internet por portanto se querem que cambien o tenor dos documentos oficiales e que não há mais discurso empresarial neoliberal tem que mudar o governo é uma tarea política não se vai resolver desde a universidade se vai resolver desde a política aunque a universidade pode contribuir em Argentina me perguntavam se tem influência mercantilista na cabeça dos docentes eu diria como diria Hegel si e no si e no uno recorre escuelas e prácticas e ve todo tipo de experiencias ve nas escuelas e universidade experiencias democráticas emancipadoras innovadoras novedosas transformadoras e ve prácticas reproductoras então talvez uma discussão importante seja qual é a estratégia que nos damos quem queremos uma educación emancipadora para disputar em instituições em espaço público em âmbito do Estado essa é discussão que damos como movimento pedagógico por isso armamos as expedições por isso nos pusimos estudiar a Martí por isso nos pusimos estudiar a Rodríguez por isso nos cruzamos com os venezolanos por isso venimos cá porque cremos que a ver en ciencias de la educación se enseña que há três modos de entender a educación uma concepção que se chama reproductivista que devem ter estudiado Foucault então o sistema educativo é um aparato de reprodução do orden então se é um aparato de reprodução do orden não temos mais que transitar por o sistema educativo esperar a revolução e quando venga a revolução vai cambiar esta instituição porque o orden cambia assim essa é uma concepção outra concepção de carácter liberal clásico que tinha Sarmiento Varela dizia a escola é formadora de ordenes democráticos então passam por a escola e se formam cidadãos que contribuem a construir democracias nós em uma perspectiva dialéctica dizemos é reproductor e é transformador e o sistema educativo e cada instituição é um território de disputa e por tanto de luta e por tanto nos perguntamos como liberamos esa luta como nos juntamos os docentes que pensamos un tipo de escola con sindicatos con universidad pública con los partidos políticos con los movimentos sociales en esa etapa estamos en Argentina y vamos mal que bien bastante bien respecto a eso por eso la influencia del capital está siempre presente porque se filtra por todos los medios por documentos oficiales por por la propaganda por la tradición por ideología dominante porque sabemos que el que domina la economía domina la cultura y por lo tanto eso está pero hay también resistencias muy potentes que tenemos que multiplicar y hablando de eso la pregunta sobre qué es el pueblo que es una pregunta como complicada porque me remite a la pregunta de quién es el sujeto de la revolución y sobre eso hay muchas respuestas posibles uno puede tomar el nivel estructural si yo dije que ocho personas del mundo perciben la misma riqueza que 3.500 millones de habitantes yo voy a decir que el pueblo somos 6.900 millones de habitantes podría decir a nivel mundial los que nos quedamos con la minoría de la riqueza eso somos el pueblo como mayoría estadística la discusión es si esa mayoría estadística se puede construir como un sujeto político y cultural y proponer un cambio de orden en Argentina tenemos para nosotros el pueblo es los sectores muy humildes pero también las capas medias en Argentina podemos decir que el pueblo somos el 80% y del 20 queremos convencer al 15 que se pasen del lado del pueblo y finalmente superar el orden capitalista en Argentina sobre la universidad latinoamericana la unila digo dos cosas cuando se inventa algo nuevo se ancla en lo viejo y es muy difícil que algo nuevo sea radicalmente diferente de lo viejo por eso es probable que la unila se reproduzcan prácticas tradicionales porque es una intención nueva en el marco de un orden viejo y construir otro modelo universitario va a llevar un tiempo va a llevar un tiempo pero ese es un poco el desafío y con respecto al acceso y permanencia en las universidades públicas efectivamente en Argentina hay un ingreso importante pero no todos terminan permanecen y terminan y ese problema en parte se resuelve en la universidad y en parte se resuelve en la política económica la universidad todavía no asumió el hecho de que es una institución que debe asegurar el derecho a la educación y por lo tanto revisar las prácticas pedagógicas los dispositivos institucionales la universidad tiene parte de responsabilidad en ese fracaso escolar pero también la política económica que va generando nuevos pobres así que como en todas las cosas en la universidad argentina y algunas cosas que podemos hacer desde la universidad y otras que se tendrán que hacer desde la política creo que con esto intenté alguien más yo quería aproveitar aquí a dirección de esta mesa ustedes todos todos assistimos aquí a exposición de María de Lourdes que veio secretaria de cultura de universidad y representando nuestro director y aquí de manera voluntaria no hubo ninguna delación ningún acto coercitivo a María de Lourdes formada en esta cultura filosófica europeia admitió que de fato ela precisaba nadar en otras águas digamos así es un avance pero es muy poco incluso citando aquí las teses sobre Vorbein la décima primera tese conocida de Marx en la cual el único alemán benquisto aquí dice que los filósofos han limitado su trabajo a interpretar el mundo de maneras diferentes a cuestión es porém como transformarlo que es un convite a práxis revolucionaria no es una práxis en general es una práxis revolucionaria yo no quería dejar aquí a impresión Pablo a 15 años atrás era muy difícil hablar sobre América Latina no Brasil no es más el interés por América Latina no Brasil es imenso muy grande y muy extendido y en todas las universidades escenas primero y segundo grau universidad de pós-graduação hay gente ya pensando América Latina no Brasil portanto no está más de costas para América Latina ese tiempo ya pasó o que nos tenemos es una gran ignorancia sobre América Latina que es diferente antes tíamos ignorancia y desinterés ahora tenemos interés y ignorancia ya avanzamos esto es muy bueno y una experiencia muy concreta es la UNILA que la Débora narró aquí y quería aproveitar esto porque la Universidad de Integração Latinoamericana era inicialmente un proyecto generoso en el marco de la Integração Latinoamericana pero vean como el proyecto universitario es un proyecto essencialmente político como a política educacional dos últimos 13 años do governo do presidente Lula e da presidente Dilma fue vamos chamar assim a universidad como a sopa dos pobres o que ele chamaria o que o Renato Giannini Ribeiro professor da USP e ministro por 5 meses chamou de uma universidade inclusiva ela é incapaz de tocar no nervo do problema dela então uma universidade que nasce para ser um modelo uma universidade pública da rede federal de ensino colocada no orçamento do MEC que nasce para ser uma universidade distinta ela começa rapidamente sendo uma universidade ordinária no sentido duplo da expressão é uma universidade comum como outra qualquer daqui um pouco a Unila estará irremediablemente semelhante a federal de Santa Catarina ou a federal do Maranhão igual não mudou nada e talvez o tema da integração passe a ser inclusive incômodo já porque a cabeça os concursos públicos a formação da pós-graduação estamos no sistema não tem como mudar o que nos leva algo muito concreto mudar a universidade incidendo é impossível nós podemos fazer alguma coisa aqui se estiver algo socialmente em movimento então a expansão do sistema federal do ensino público na universidade durante os governos do presidente Lula e da presidente Dilma padece desse mal de origem é miserável no sentido só que amplia em relação ao passado as condições de ingresso e o número de ingresso mas mesmo assim nós vimos nesse período como cresceu e se fortaleceu a educação como mercadoria e nós vimos aí como cresceu no Brasil o grupo Crota para dar um exemplo Big Business da universidade brasileira Dias de passagem agora quando o presidente Lula foi depor em Curitiba ele foi a bordo do aviãozinho da Crota você veja que situação não é para brincar com isso então o que eu quero dizer é o seguinte cada vez mais nós nos defrontamos com o fato de que aqueles que querem mudar a universidade tem que abraçar a revolução brasileira é a única forma não existe nada fora disso então a discussão sobre a universidade aqui é uma discussão sobre esse processo social eu agradeço imensamente a tua presença agradeço a presença de todos vocês Música Música Legenda Adriana Zanotto